A cadeia pública Juiz Manuel Onofre de Souza recentemente teve a antiga direção exonerada. O interventor foi nomeado para o local e após esse período o governo do estado resolveu nomear de fato uma direção para a nova cadeia de Mossoró. A cadeia pública Juiz Manuel Onofre de Souza que estava sob intervenção da Secretaria da Administração Penitenciária já tem nova direção. A governadora Fátima Bezerra nomeou diretor e vice dessa unidade prisional. A nomeação dos dois diretores, diretor e vice, foi publicada no diário oficial edição da última quarta-feira dia 8. Para diretor aqui foi nomeado Emerson Galdino de Souza. Como vice-diretor ficou Alessandro Filgueira de Moraes. Os dois foram a Natal hoje para tomar posse como novos diretores aqui desta unidade prisional. O diretor interino, o policial penal Arthur, deixa o cargo depois de passar alguns meses aqui como interventor desta unidade prisional. A nova direção faz parte da polícia penal do Rio Grande do Norte. O Emerson trabalhava no setor administrativo, no cartório, aqui da cadeia pública Juiz Manuel Onofre de Souza e agora passa a comandar essa unidade prisional.